Música Você vai ver agora que as cervejas artesanais estão cada vez mais ganhando espaço no mercado. Em Maringá, cervejeiros criaram até uma associação para fortalecer os produtos criados no município. E muitas dessas cervejas usam mais de uma especiaria do campo. Confira aí na reportagem de Fábio Guilhem. A rotina do Mairon mudou drasticamente nos últimos sete anos. De vendedor de carro, ele virou cervejeiro. Eu viajei para a Europa e eu estive indo nos pubs ingleses, que são os bares lá da Inglaterra. E eu presenciei lá uma coisa que nós não tínhamos no Brasil, que é a variedade de cerveja. Você chegava nos bares lá, você não tinha uma simples marca ou uma simples cerveja. Você tinha vários estilos, várias marcas, marcas inclusive regionais produzidas ali em Londres. E eu acabei tomando, provando elas e me apaixonei por esse mercado. E eu decidi sair da venda de carros para produzir cervejas, estudar mais sobre o assunto. E o ex-vendedor de carros se especializou no mundo das cervejas, em várias universidades brasileiras. E decidiu abrir o próprio negócio. Montou esta fábrica bar em Maringá, que produz cerca de 8 mil litros de cerveja artesanal por mês. Segundo ele, o paladar desse tipo de cerveja é bem diferente das tradicionais. A diferença principal é que as cervejas artesanais são feitas normalmente por malte. Essa matéria-prima é uma matéria-prima selecionada, uma matéria-prima importada. As cervejas nacionais, eles colocam, no caso, grites de milho, raio maltose, arroz, farelo de arroz. Para quê? Para baratear o custo da cerveja. Então, a nossa cerveja é feita com água, malte, dependendo da cerveja, se for uma cerveja mais escura ou um malte mais torrado. Esse é o malte base, o malte de uma cerveja Pilsen, lúpulo e fermento. Então, a gente acaba agregando valor, tendo um custo maior, porém, mais sabor na cerveja, mais corpo, mais aroma. O consumo de cerveja no Brasil por pessoa caiu 7% nos últimos cinco anos, segundo a Nielsen. Companhia Americana de Informações. No entanto, o faturamento do setor cresceu 20% no ano passado, gerando 130 bilhões de reais. Isso porque o consumidor está cada vez mais exigente e quer um produto diferenciado, com modos especiais de preparo. O consumo reduziu aqui no país, só que o valor agregado do produto aumentou. Só em 2017, 186 novas fábricas de cerveja artesanal foram abertas no Brasil. E essas novas empresas não estão dando conta de atender a demanda. Em Maringá, o setor se organizou e agora tem até associação. Neirino é o presidente e a ideia é qualificar também os novos cervejeiros. Essa associação foi criada a princípio entre Maringá e Londrina. Ela já tem quatro anos e o principal objetivo dela é difundir essa cultura cervejeira. E trazer conhecimento para quem tem interesse em aprender sobre a cerveja artesanal. A gente promove cursos, promove palestras, encontros mensais para as pessoas que fazem cerveja poderem se reunir, trocarem experiências e trocarem copos também, digamos. Mayron agora é só realização. Conseguiu bons resultados fazendo o que mais ama, cerveja. Prozit, que em alemão é saúde a todos e muita felicidade.